A atriz Scarlett Johansson não queria uma história de origem para a Viúva Negra? Você vai saber um pouquinho mais de detalhes, porque foi assim que eu recebi, e vamos tentar entender toda essa história com o que a Vanity Fair divulgou. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Scarlett Johansson, você olha pra cara dela e você lembra logo de quê? Você pode lembrar de todos os outros filmes dela, mas tem que vir na cabeça a Viúva Negra, Marvel, Vingadores, aquela coisa toda, uma pessoa que se empolga lá naquele filme, Vingadores Ultimato, Ultimato, pra poder trazer de volta os amigos, aquela coisa toda, que dá sua vida, né, pelo seu semelhante, é muito lindo isso, muito lindo. Você sabe que ela vai ganhar um filme solo, e o filme solo Antônio Rodrigues Pereira Polinário vai ter. A história de origem, ela não queria, mas vai. Aí eu vou ler aqui o que chegou, né. Lembrando, tudo foi via a Vanity Fair, que é um dos grandes veículos de comunicação, que serve como fonte para o nosso programa. Aí tem assim, eu não queria que fosse uma história de origem, eu não queria que fosse uma história de espionagem, eu não queria que fosse superficial, nem um pouco. Eu só queria fazer esse filme se ele se encaixasse no que eu sou com essa personagem. Eu pensei muito tempo pensando, eu passei muito tempo pensando nessas camadas, e senti que se não fizéssemos algo profundo, não haveria razão para fazer. O filme fala sobre muita coisa linda, como trauma e dor, e eu quero que esse filme empodere as pessoas, porque eu acho que Natasha é uma pessoa muito empoderada, é muito inspiradora de diversas formas, ela superou muita coisa, ela é corajosa, diz a atriz. Pois é, cara, cumpriu sua missão em Vingadores Ultimato. Terminou de uma maneira massa. Pronto, acabou-se. Então ela explicou porque é que não queria uma simples história de início, de origem. Ela quer uma coisa mais focada na pessoa da Natasha, e não na heroína que ela se transformou, e como ela se transforma na heroína, mas na pessoa que ela é. Mas, Scarlett, eu acho que você sabe melhor do que eu que dá para fazer isso dentro de tudo que está se mostrando aí para esse filme. O filme chega dia 1º de maio de 2020, e agora eu quero a tua opinião. Você acha que a Scarlett Johansson está correta? Você acha que se ela está dizendo isso é porque não vão falar desse tipo de problema dentro do filme? Ou você acha que ela está fazendo isso porque este filme justamente vai abordar esse lado da Natasha Romanov, e não da Viúva Negra? Vamos ficar aí com essa antena ligada, ligado no Orbita Geek, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo por aqui. Espero numa próxima. Segue a gente no Instagram e deixe a tua opinião. Tchau!